Olá, Game Maníacos! Rufino na área para mais uma análise! O título de agora é o Dungeons Defenders Going Rogue. Todas as informações na descrição do vídeo e não esqueçam, no final, deixe aquele like para fortalecer. Vamos lá! Então vamos aqui. Funcionando aqui o diamante... Aqui é o nosso... É o item que é que a gente tem que defender. Vou colocar aqui essa ferramenta aqui, catapulta. Então está iniciando aí o turno, a onda. Então, como eu consegui só colocar daquele lado, eu derroto os inimigos do outro. Protejam mais o outro lado, né? Gráfico bonito. Jogabilidade bem bacaneia, bem prática, fácil. Terminou a onda, muito fácil, muito rápido. Mas é aquilo, gente. Todo jogo... No começo ele é babinha e tal. É só uma introdução para você ter uma noção. Depois ele fica difícil. Então... Maiden Bull Bank, Trained Shield. Maiden Bull Bank. Então, vamos lá no ataque. Vamos lá no ataque. Vai, não quer pegar. O que é isso? Vamos pular. Certo. Vamos colocar esse outro aqui. É realmente... Bem facinho, gente. Está bem facinho, né? Por enquanto está fácil. Ele tem até ali aquele menu inferior ali. Até alguns comandos rápidos. Tipo o... League of Legends. Muito bacana isso. Ó, o filho da mãe está chegando aqui, ó. Ó o outro. Usar as habilidades aqui. Colocar aqui para impedir até que ele suba a escada. E que ele tenha acesso ali, né? Ó, está começando a outra... Terceira onda. Ó, ali em cima, ó. Nem tinha visto o que tinha aqui, gente. Traíra. Fechou a porta. Ó o outro ali, ó. Ouê. Já coloquei ali aquela catapulta ali para proteger, né? O caminho deles. O manezão estava agindo ali, ó. É... As habilidades especiais realmente é o que... É o que te ajuda ali. Ali, ó. O legal é que... Dependendo, eles vão atrás de você. É isso que é o bacaninha aqui. Eles saem do trajeto ali que eles estão indo e tal. No caso aí do seu alvo e vão atrás de você. 27 DPS. A morte vem de cima. É isso aí. Melhor. Olha esse machado de batalha aqui, ó. O que que eu faço? Machado. O Maze Bulbank é o que a gente está ali, ó. Ele aumenta mais a vida. O Spartan. Armor. Vamos ficar com o Bulbank mesmo. Tá aí. Um novo cenário. A gente já tem acesso aí a outros tipos de armamento e tal. De defesa. Esse aqui é melhor, hein. É. Vamos colocar esse outro aqui. Pra impedir até que eles se aproximem, né. Começou por aqui. E a parte legal, ó. Se vocês olharem na parte superior direita do cenário. Ahn. Tem um mapa. Ele mostra exatamente por onde os inimigos estão circulando. Ixi. Eles estão vindo do outro lado ali, ó. Ai, caramba. Eu preciso correr ali, ó. Tá chegando. Aqui. Ó. Do outro lado eles estão vindo ali, ó. É. Agora o negócio começa a ficar mais difícil, viu. Olha aí. Quantos? Certo. Conseguimos concluir essa onda. Certo. Vou colocar essa ferramenta aqui. E a outra... Vou colocar aqui. Certo. Então vai. Que coisa, né. Esse aqui é legal, hein. Esse é melhor. Melhor até do que o arpão ali, hein. Vou ficar com ele, hein. Vou colocar aqui, ó. Isso... No caso deles se aproximarem ali, eles já começam a fatiar eles. Aí já começam os inimigos bem mais fortes, ó. Ó. O maré passou ali, ó. Caramba. Preciso subir. Ué, cadê a ferramenta lá? Agora que eu tô entendendo. Eu acho que deve ser temporária essas ferramentas aqui, esses itens. Não é que o inimigo destrói. É, realmente elas são temporária. Ó. Tá vendo o reloginho ali embaixo? Acho que vai diminuindo e tal. Acho que vai diminuindo e olha lá. Aí. Ó. Eles foram pra cima direto ali, ó. Essa outra aqui, ó. É, o certo é você tentar plantar o item ali e tal, antes dele chegar perto do teu cristal, né. Qualquer coisa o inimigo destruir e tal, você ainda dá tempo de você chegar junto ali. Aqui. Supounder. Strike. Certo. Muito bonito o cenário, viu? Muito legal. Vamos lá. É a última onda. Eles não vão em cima. Caramba. Não serve pra nada aquele negócio ali. Estourou ali e tal, eles nem partiram pra cima. Vamos ver aqui, ó. Liberou. Põe no caminho deles. Acho que o segredo é pôr no caminho deles. Tentar colocar aqui. Colocou. Ó, tu jogou longe, filha da mãe. Ah, ali ó. Você viu? É aquele... Aquele camaradinho ali, o... Feiticeiro ali. É complicadinho, viu? Ali é ruimzinho, né? Ali é tranquilinho, ele... Ai... Ele chegou junto ali no diamante, caramba. Eu não tô conseguindo subir, caramba. Ó, ele tá atacando, vai acabar destruindo aí, ó. Não morre esse porra aqui, caralho? E aí... Ah, tá! Perdemos, diamante. Queridos amigos e amigas, já deu pra gente chegar a um veredito, tá? O game é muito bacana. Você tem que ser bem atento ali Saber alocar direitinho aquelas defesas Vocês viram ali que eu acabei Tive um deslize ali, uma falha ali Acabei alocando no lugar errado Os monstros foram do outro lado E no final eles conseguiram se aproximar cada vez mais do meu cristal E destruíram ele Então fazer o que? Graficamente falando, ele é bacana, ele é legal Jogabilidade dele muito fácil, super simples Se você dominar ali aqueles atalhos que ficam ali Você domina o jogo Da minha parte, recomendado Pode estar fazendo aquisição Pode comprar que você vai ter o seu momento de diversão garantido Vamos lá, vamos ficando por aqui Não esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Comente, compartilhe Vamos seguindo a nossa jornada Sempre trazendo para vocês títulos de grandes plataformas E games indie, como esse daqui São jogos aí que estão inovando o mercado dos games Vamos ficando Um forte abraço a todos aí E não esquece aquele likeão para fortalecer, hein Forte abraço E não esquece aquele likeão para fortalecer, hein 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 E não esquece aquele likeão para fortalecer, hein